Neste vídeo, eu irei te mostrar os 5 efeitos colaterais mais comuns do captopril. Se sentir alguns desses sintomas, não ignore e procure auxílio médico. Abrindo nosso pódio, em quinto lugar, aparece o sintoma de cansaço e fraqueza. Seguindo em quarto lugar, aparece o sintoma de sentir náuseas e ânsia de vômito. E em terceiro lugar, ganhando a medalha de bronze, aparece o sintoma de sentir vertigem e tontura. E em segundo lugar, ganhando a medalha de prata, aparece o sintoma dos batimentos cardíacos acelerados. E em primeiro lugar, ganhando a medalha de ouro, aparece o sintoma mais comum, o sintoma de enxaqueca e dor de cabeça. Espero realmente que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo vídeo!